Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oooooooook, estamos aqui para começar mais um vídeo aqui de The Sims Free Play no canal Gamer2 Agora com a nova atualização Grandes Garagens, do The Sims Free Play Disponível gratuitamente no Google Play Lotes de casas com garagens já disponíveis Os novos lotes de casas com garagens chegaram a cidade sim Concluo o evento ao vivo Grandes Garagens, agora para desbloquear esses novos lotes As casas com garagens podem ter até 4 carros e permitem a construção até o acesso de pedestres Não vou tirar porque pode ter que fazer os recursos Eu estou podendo gravar o vídeo hoje no dia 14, porque ontem as redes sociais praticamente não funcionavam Então o evento Grandes Garagens para mim está com 10 dias Construa a grande garagem definitiva agora Receba a garagem o grande prêmio para desbloquear os lotes de casas com garagem Eles permitem que você construa até o acesso de pedestres e tenha vagas para 4 carros Colete o item de artesanato para desbloquear os prêmios novos E recolha quais quiser O evento da geladeira com o tema de gelo já está aí o evento do mercado Pode ser outro prêmio? Pode Porque na minha outra gravação o prêmio era outro Então faça alguns itens de artesanato Arte e artesanato Deixa eu trazer a pessoa que é dona da casa aqui Então você vai clicar na estação de vela Mas você vai ter que colocar a estação de vela no seu terreno Você vai vir no modo compra E na parte de itens de evento E aqui vai estar a vela, a estação de velas E você vai colocar no seu lote E você só pode comprar 4 estações de velas Já a parte de cerâmica só pode 4 E a parte de bijuterias 3 E os artigos de vidro 2 Vamos começar fazendo as 23 velas Deixa eu pegar aqui Vou baixar um pouquinho o volume Vamos passar É tudo por ponto social, tá? Liberamos o piso perfeito Tá? Que é necessário esse papel de parede, mas tudo bem Reabasteça uma estação de criação Vamos reabastecer Ó Podemos reabastecer 18 usos instantâne com 10ps Ou reabastecer 2 usos por 10 segundos Vou passar porque a gente tava gravando Isso é mais instantâneo Compre o pacote de piso perfeito que a gente liberou Então Você vai clicar nessa bolinha aqui que tem a garagem com o carro E vai descer um pouquinho para ver E aperfeiçoar o caminho até a entrada da garagem com esse novo piso de concreto O piso de pátio é desbloqueável Ao concluir a missão Casas faça você mesmo Pátios pacíficos Que essa missão está no canal, tá? Você pode até fazer o evento, mas se você não liberar Não fizer a missão Ele não vai liberar para você usar Eu acho É bom a gente ler isso, né? Não sabia que tinha essas coisas Usa o canteiro de flor de moedas Como todo vídeo de evento eu digo Que depois do fim do evento O canteiro de flor de moedas que a gente deixa Ele vira um canteiro normal E a gente pega grátis um novo Um novo evento, claro Mas sempre é grátis pelo que eu me lembro Você vai vir aqui Se for um novo evento ele vai te dar uma moeda grátis Se não for você vai ter que fazer velas Para conseguir usar Vamos ver o que eu vou ganhar Eu nunca tenho muita sorte nisso Um de cada um ganha um Grande moeda Ganhei uma moeda Para conseguir usar Você fazendo velas Você com 450 velas Você gira a roleta para tentar a sua sorte Verifique os objetivos diários Você vai clicar na bolinha de novo Vai vir aqui na parte da aba Clica E aqui você já verificou os objetivos Para verificar mais Você ver Colete o bônus Esse aqui é o que alguns tem dúvidas Você vai clicar Por exemplo eu vou fazer 2 horas e 30 minutos Que é o que tem menos Que é para aparecer a velinha na cabeça dela mais cedo Tá Você vai deixar sua sim trabalhando aí E vai fazer qualquer outra coisa no jogo Quando você voltar Depois de um tempo Ela vai estar com a velinha na cabeça da bonequinha Mas você não pode passar Com o PS essa parte Essa parte realmente você vai ter que esperar Para poder passar Tá Enquanto isso vamos aproveitar para ver os prêmios deste evento O próximo prêmio seria Cesta de lixo Ajude o Celsinha a manter a casa e o meio ambiente limpos com essa cesta de lixo Cesta de reciclagem Sinta-se bem reduzindo o lixo na região com essa cesta de reciclagem reutilizável Secadora da garagem Diga adeus as roupas molhadas e olá para as toalhas quentinhas com essa secadora da garagem Lembrando que você consegue itens de lavanderia no evento de lavanderia Isso quer dizer que está trazendo um novo tipo de secadora Provavelmente como eu diria dizer agora lavadora também A lavadora de roupas da garagem Você não precisa fazer barulho lavando roupas dentro de casa com a incrível lavadora de roupas da garagem Pia e bancada da garagem Por causa da lavanderia Uma combinação de pia e bancada para deixar a sua garagem ainda mais útil Armário e prateleiras da garagem Esse conjunto útil de armário e prateleiras vai ajudar você a manter sua garagem organizada Manutenção da casa Manutenção da casa A manutenção da casa nunca foi tão fácil como essa bancada Ferramentas de jardinagem Uma atualização que está trazendo carros Não os primeiros carros Porque já teve essa atualização Senão a gente não teria Uma atualização para garagens Para a gente ter Mas no The Sims 4 por exemplo Até agora eu não vi carro no jogo E o The Sims 4 é a versão de PC Eu ainda vou falar sobre a notícia Mas vou dar um adiantamento sobre ela Que parece que a Electronic Arts Vai tirar o suporte para o The Sims 4 Para a versão de 32 bits dos computadores E vai ser complicado Para quem tem computador Que comprou o jogo E tem suporte para 32 bits Parece que não vai ter mais E é a primeira vez que eu vejo ela tomar uma atitude assim Porque no The Sims 3 Não teve isso Entende? Fazer o que? Vamos continuar Porta simples de garagem e iluminação Conclua sua garagem com lustres E uma porta clássica de garagem Porta dupla de garagem e motor Essa é automática A porta de garagem simples não é grandioso bastante para você? Sonhe alto com essa porta de garagem dupla Que vem com motor Jogos da garagem Desafie os amigos e a família para um jogo de bilhar ou tênis de mesa Com essas clássicas mesas de jogos Telhado em cavalete Um novo telhado Uma alternativa incrível para telhados antiquados Aproveite esse novo estilo de telhado em cavalete Casa de família com garagem Vai liberar um lote Essas casas com garagem oferecem mais espaço para construir E a capacidade de atribuir até 4 carros para 4 Sims Vem com paredes internas e externas de bônus Que podem combinar com seu novo telhado em cavalete E é isso E o outro era piso perfeito né Que eu dei o aviso que tem que ter a missão lá E a missão tem no canal tá Você encontra a missão Caso faça você mesmo no parque da cidade Sim Agora vocês estão com dúvidas Isso aqui é o que? Isso aqui é o que você precisa para desbloquear A quantidade de itens que você vai precisar fazer Ou ter né Para você desbloquear Desbloquear De certeza eu decidi fazer esse vídeo mais explicativo Pronto As velas você faz na estação de velas Essas moedas você consegue aqui ó E também lá no canteiro de flor de moeda Você vai liberando Fazendo os objetivos diários E vai ganhando alguns Tá E Por exemplo o próximo É os vasos Que você vai pegar a estação de vasos Para fazer A mesma coisa com esse que é o terceiro Tá E por assim por diante Uma coisa que eu digo é o seguinte Bote todos os Sims para trabalhar nisso Para você fazer Para você concluir logo Depois que você terminar as velas Que não aparecer mais para ganhar As velas só vão servir Para você conseguir moedas Tá E aí você deixa o pessoal focado Para produzir o resto Porque você vai ver ó Né O quanto você vai precisar E como eu disse Como a gente ficou lá vendo as coisas Deixou ela fazendo aqui Apareceu a velinha aqui em cima Então aqui você clica na velinha Que ela vai ser recolhida E você conseguiu coletar o bônus Essa velinha que fica em cima É o bônus Continua colecionando itens Né Você vai terminar e vai continuar Colecionando itens E vai ver que você não passa Né Do objetivo Mesmo que você venha Encher toda essa barrinha aqui Aí você pergunta Ué não vou terminar nunca? Não Esse continua colecionando itens É para você continuar colecionando Até terminar de pegar todos os prêmios Até chegar Aqui embaixo Quando você terminar de recolher todos os prêmios Até eu tomar barrinha E liberar a casa E recolher todos os prêmios Você vai encerrar o evento E vai coletar Vai passar dessa parte E continua colecionando itens Ainda tem uma coisa a dizer Depois que você termina esses dias de prazo Ele ainda te dá um tempo para você pegar os prêmios Então você pode usar para coletar Bom E por enquanto Este é o nosso evento Grandes Garagens Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like Compartilha com os amigos Se inscreva-se no canal Continue acompanhando o canal Para as novidades da nova atualização Nós temos também o parceiro Omega Chef Que faz lives ao vivo Tá Ele joga Força Horizon 4 Força Motorsport Eurotrack Simulator Siga bem Omega Chef Enfim Você pode participar das suas lives No memes ao vivo Durante as lives Lá no chat dos comentários E ele tem detonados completos Lá no canal dele E as vezes enquanto faz uns vlogs Lá no Canadá Eu espero que vocês tenham gostado E tchau tchau pessoal Até o próximo vídeo Da nova atualização